Glória Campos tem 50 anos e carrega nos braços a força de vontade de vencer no mercado de trabalho. Esteve 10 anos sem emprego, sem uma única oportunidade e trabalhava no campo apenas para sobreviver. Todas as portas pareciam fechar-se até que em março. Apostou na extração da goma da resina e hoje é a única resineira de paredes de couro. Foi mesmo muito bom. Eu sou viúva, tenho os meus filhos, já há grandes, mas pronto, cada um também trabalha para si, não é? E eu gostava de arranjar qualquer coisa para mim e tive sorte. Achei que tive sorte. Alguma vez na vida pensou em ser resineira? Não, nunca. Nem sabia o que era, provavelmente. Nem sabia o que era, não. As mãos calejadas de Glória refletem a dureza da atividade, mas quem trabalha na extração não tem medo do trabalho duro, mas antes que um dia ele acabe e regressem ao desemprego. A resinagem em duas freguesias de paredes de couro permitiu a criação de 17 postos de trabalho em duas freguesias. A maioria destes homens trabalhavam na construção. O setor imobiliário parou. Sem solução, muitos emigraram, outros decidiram ficar. Estava no desemprego já há muito tempo antes de conhecer esta atividade? Há dois anos. E não conseguia arranjar emprego? Não. Como é que soube desta oportunidade? Foi o centro de emprego que me disseram, para usar as minhas propostas, só queria ir. E sabia o que era ser resineiro? Mais ou menos, tinha uma ideia, mas pouca. Já trabalhei em várias atividades, nada me medo de medo, por isso, como trabalho não me medo de medo, gosto de qualquer coisa. A gente, enquanto recebe alguma coisa do desemprego, no caso eu estava sem nada. Agora, à Sinfonia do Chirriar dos Pássaros, juntou-se o som do trabalho dos resineiros, uma atividade que estava praticamente esquecida há mais de 30 anos em Portugal e que renasceu pelas mãos de uma empresa de gestão de fogos florestais. Pela criação direta de emprego e pelo rendimento que se paga pelo lugar das bicas, portanto, são duas formas de valorizar esses espaços para as populações locais. E, portanto, através daí também esperar que haja mais respeito por esses espaços florestais, pela hipótese que tem de dar às pessoas a oportunidade de trabalharem numa fase em que estamos, digamos, desesperadamente à procura de emprego e de novas oportunidades de trabalho. A atividade ocorre de março a novembro e por mês são colhidas 65 mil bicas de resina e vendidas à indústria de transformação. Cada funcionário recebe em média entre 500 a 600 euros por mês, mas não é só o tecido social que fica a ganhar. Cada freguesia ganha 7 mil euros por ano por ocupação do espaço. A atividade ocorre de março de março de março de março de março.